Já faz tempo que eu não vejo você, tô querendo reacender a paixão Não consigo mais ficar sem te ver, tô vivendo de amargura e solidão Mas agora a tristeza acabou, tô querendo ir pra te buscar Enchendo esse copo aqui, contigo vou me reencontrar Eu me embriago de amor, foi bom demais te reencontrar Sem ti não consigo viver, meu litro de ouro de pá Como esquecer um grande amor, você é mais que tentação Enchendo esse copo aqui, tá renovada a paixão Eu me embriago de amor, foi bom demais te reencontrar Sem ti não consigo viver, meu litro de ouro de pá Como esquecer um grande amor, você é mais que tentação Enchendo esse copo aqui, tá renovada a paixão Vai Rony Lima, vai Rony Lima Isso, é Rony Lima, ao vivo Eu me embriago de amor, foi bom demais te reencontrar Sem ti não consigo viver, meu litro de ouro de pá Como esquecer um grande amor, você é mais que tentação Enchendo esse copo aqui, tá renovada a paixão Eu me embriago de amor, foi bom demais te reencontrar Sem ti não consigo viver, meu litro de ouro de pá Como esquecer um grande amor, você é mais que tentação Enchendo esse copo aqui, tá renovada a paixão Eu me embriago de amor, você é mais que tentação Eu me embriago de amor, você é mais que tentação Eu me embriago de amor, você é mais que tentação